Vamos para o Rio de Janeiro agora? A Agência Nacional de Petróleo rejeita a proposta de aumento de estoques mínimos de diesel, mas a direção da empresa aprovou uma proposta alternativa. Rodrigo Viga chegando ao vivo com as explicações para a gente. Oi Viga, boa noite. O que foi decidido pela ANP? É isso, Olivia. Boa noite para você, para o Brau, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Não deixa de ser uma boa notícia para os brasileiros. Afinal de contas, viu, Olivia, ouvinte, espectadores, internautas da Jovem Pan, se essa medida passasse, ela poderia inclusive encarecer os preços dos combustíveis, especialmente do diesel, nas bombas para os brasileiros. E eu explico por quê. Porque a proposta feita por uma diretora da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, previa aumentar esses dias de estoque, vamos dizer assim, de três ou cinco para nove dias. E isso, é claro, refletiria em capital imobilizado, em custos para as distribuidoras, e inevitavelmente isso chegaria aqui nas bombas dos postos de combustível, principalmente para os consumidores de diesel. Foi uma longa discussão nesta sexta-feira da cúpula da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Três votos contrários, dois a favor. Então, continua tudo do jeito que estava anteriormente. Apenas alguns comunicados e informes serão reforçados agora no segundo semestre. Essa discussão brotou por conta aí de uma questão levantada, inclusive pela própria Petrobras, de que poderia haver algum tipo de desabastecimento no segundo semestre desse ano e meio à guerra entre russos e ucranianos. No entanto, as fontes do Palácio do Planalto com quem eu conversei nesta sexta-feira dizem que os estoques são suficientes. São 50 dias de estoques, mais do que necessário para atravessar qualquer período de maior turbulência, mesmo em um cenário de eventual agravamento da guerra entre russos e ucranianos.